Há 24 anos o tradicional bar e restaurante do Nelson tem o melhor filé parmegiana de Ribeirão Preto e também de toda a região. As receitas caseiras da Dona Neuza são sucesso garantido na casa, que já é tradição na gastronomia da cidade e funciona tanto no almoço como no jantar. Além do tradicional parmegiana que é uma delícia, aqui você também encontra uma variedade de pratos para toda a sua família. O bar e restaurante do Nelson também tem o delivery. É só ligar no número 3519 3010 ou pedir pelo iFood que o bar e restaurante do Nelson entrega aí, no conforto da sua casa. Mês de janeiro, mês de férias, você que é da região, aproveite e traga toda a sua família para saborear o filé parmegiana mais famoso aqui da cidade. Tradição em servir bem. O bar e restaurante do Nelson espera você aqui na rua Prudente de Moraes, 1313. Vem pra cá!